Imaginação que feve, deve ser culpa da droga que me torna breve, leve Sinto dentro de um recinto, multiplo, não resisto ao infinito Mob do que sou o quente, perguntou quanto nós ganha Pouco pra viver de bico, muito pra morrer de amônia Não fui pra Miami, composto e tsunami, onda forte, tenta sorte, bongo é pulmão, Amazônia Caburando o índica pra acabar com o estresse, quase aca, Uruguaia não vem dizer que nós não merece Caiabaia, paia, pede na cidade, pede plex, cede a grana, cede azio mesmo que não te interesse Eu sei que te entristece, me vê dando trabalho, pensa pelo lado certo, cê tá achando que eu falho Filho, quando fico perto, te queimava e descaso, eu descanso, ligo o incenso e penso em dar mais trabalho Nós seguimos trabalhando em prol daquilo que está se acena, assassina a cena, cena pra cena que a cena deu tchau, tchau Pouco em cena, aquele que ensina pra insano, atravessa em cena que o célebre se assina anciões do caos Eu paguei a conta, acendi a vela e me vi jogado na vala O valor da onça não te liberta, não sei que cê escape da bala Do que vale o dinheiro, tempero pra bode, não pode se perder na noia Me vendi por inteiro, pros braços de gode, não fode, é gavalo de troia Só procuro um recinto pra morrer feliz Conviver com minhas angústias sem perder a raiz Do que vale seu dinheiro sem meu bem-estar Cada um com seus problemas e eles vão cobrar Lá vem maconha importada, reendocada nos contêiner Teu personagem é fraco, procure um personal trainer Tô fazendo dinheiro pra visitar o Grand Canyon Vou fazer o registro da minha autópsia com o Mackenna Isso é pra quem não tá sabendo Hoje tu está vendendo e adivinha nem é o pó que o seu neto tá entupinando na narinada O doce virou futuro, e diferente do seu pai Isso não veio da propina, nem coxa assina A noite ensina que com fé oferece aos filha da puta Que não sabe o peso das feridas E há quem diga que cê brisa Cês teve tudo, por isso não valoriza Pega a visão Com vinte e três fumando as ervas bem cara Já fiz onze tatuagem na cara Por onde eu passo todo o mundo me encara Tô dando risada pois minhas contas tão paga Com vinte e três fumando as ervas bem cara Já fiz onze tatuagem na cara Por onde eu passo todo o mundo me encara Tô dando risada pois minhas contas tão paga Tchau! Tchau! Obrigado.